Então pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai falar aqui em relação a questão dos caixões que tem que manter realmente sempre a limpeza Pra poder evitar doenças, esse tipo de coisa Agora uma coisa muito importante também que tá rolando agora neste momento É o seguinte, é um problema que houve aí, né? Que infelizmente, teve uma moça que o pessoal começou a falar muitas leiras na internet Disparou muita fake news em relação a ela e o Englishman, infelizmente isso daí acarretou que a moça, né? Como vocês viram aí nas notícias, acabou cometendo até mesmo suíço Então isso daí é muito complicado hoje em dia na internet, tem que tomar muito cuidado mesmo Inclusive mesmo, mexer com cachorro, mexer com qualquer coisa Tem algumas pessoas que falam muita coisa que não devem, inventam muita história pra poder prejudicar E na internet tem muitas pessoas que estão na internet é só pra criticar Só pra poder inventar coisa Quando a pessoa chega, por exemplo, numa determinada página grande e comenta algo que é algo pesado Você pode reparar, muitas pessoas às vezes dão ênfase àquele comentário, né? Pra poder dar mais polêmica, dar mais impacto E isso não é bacana Inclusive mesmo, conteúdos na internet A gente vê muito conteúdo aí mesmo, de cara que até bate no cachorro, né? E tá tudo bem Tipo assim, as pessoas, não são todos, muitos apoiam isso Muitos fortalecem isso Muitos acham que isso é o correto Mas na realidade, no meu ver, é errado Agora quando, por exemplo, você faz um manejo e você limita o animal Que você não tá batendo no animal, mas tá mostrando limite Muitas vezes isso é considerado errado Coisa que não pode, né? Então, hoje em dia, os valores estão muito trocados Tá muito trocado hoje em dia Hoje em dia a gente tá vivendo um mundo onde, para algumas pessoas, o errado é certo e o certo é errado Vocês podem ver aí, né? É igual mesmo que tem algumas pessoas que até ficam brincando, né? Que se não balançar a bunda na internet, não ganha like Então é complicado Mas isso aí vai de cada um Mas quando você parar pra analisar o contexto e vai olhar realmente ali Pode pegar a ração lá No fundo você tá um pouquinho preto, aquela marca do café Aquela marca do café não tá queimada É só pôr a ração aí e servir pra ela fazendo valor Aí o que que acontece? Hoje em dia, é igual mesmo Tem algumas plataformas, eu não vou ficar citando aqui Mas com certeza vocês já viram, né? Não vou falar aqui, mas Tem alguns vídeos mesmo que tá circulando Em plataforma que nas diretrizes falam que não pode E tá cheio de coisa que não pode E normal E ainda sendo impulsionado Coisa que não deve, coisa que não pode Muita fake news sendo impulsionada Você vê ali que é falso Muitos anúncios falsos Né? Vocês estão vendo aí que de vez em quando Algumas pessoas se deparam aí, né? Com anúncios falsos Congelador de mais de dois mil reais por cento e noventa e cinco reais Bicicleta aí de mais de dois mil reais Por apenas, foi quanto que eu vi? Foi, acho que foi, duzentos e cinquenta e sete Uma bicicleta de mais de dois mil reais por duzentos e cinquenta e sete reais Né? Se você não conseguir, pode deixar que é o feixe Ela aí, então, amanhãzinha, se você puxar Trabalha, que é amanhã que não é o feixe Aí ela estragou a rodinha Aí tem que Segura aqui e aqui, sabe? Essa aqui você puxa Você faz isso aqui, ó Esse movimento, entendeu? Ó Ela estragou a rodinha, tem que arrumar Então, infelizmente, tá rolando muito isso Então hoje em dia, o fake Eu tá sendo mais valorizado do que o fato Calma aí Calma aí Porque o fato em si é o que realmente ouve Mas o fake, a pessoa fala o que quer Fala que as pessoas possivelmente vão querer ouvir Ou ler, ou ver Porque hoje em dia, vamos supor Se você escuta um áudio, por exemplo Você tem que tomar cuidado Se aquele áudio realmente é verdadeiro Porque hoje em dia, com a inteligência artificial do jeito que tá Tem muito áudio Parão Tem muito áudio hoje em dia que é falso As pessoas, infelizmente, hoje em dia Digitam texto, né? Pega o áudio da pessoa Tem até site que faz isso E você vai lá, converte aquele texto Na voz da pessoa No áudio da pessoa Então vira um fake em áudio Aí a pessoa recebe um áudio ali, ó, falando, ó Pode acontecer, ó Sua esposa tá traindo com não sei o que Não sei o que, não sei quem ali e tal Aí vai lá, olha, escuta o áudio aí Aí vai mandar o áudio De uma mulher conversando com o cara Ou falando algumas coisas Com a voz da esposa de fulano de tal Você acha que fulano de tal Ele vai passar a saber se aquele áudio é verdadeiro ou é falso? Com certeza, muitas vezes, não vai passar a saber Então já vai lá, pode brigar Tem gente que, né, meio Alô, Prado Pode até acabar Uma pessoa por causa de um áudio fake E é só áudio? Não Muitas vezes mesmo no próprio WhatsApp Ou qualquer outra página Pode aparecer um print de uma conversa fake Que a pessoa pode ir lá no Photoshop mudar Ou até mesmo pode abrir uma outra conversa com outra pessoa Conversar o que quiser E ir lá mudar apenas as imagens Virar uma conversa com outra pessoa Que nunca A realidade nunca existiu Tem que tomar muito cuidado Igual aqui, ó, vídeo Você só assiste um vídeo Muitas vezes pode ser que uma outra pessoa Tá falando algo que não é real Usando o rosto A voz, né Ali a imagem da pessoa Como se realmente aquilo fosse A pessoa falando Mas na verdade é um fake Então tem fake hoje em dia digitado Né, e também em foto E também em vídeo, né Então são situações que hoje em dia tem que tomar muito cuidado O que se vê na internet O que se ouve na internet O que se lê na internet Agora quando pega, por exemplo, um fake Né, e alimenta mais aquilo Pra crescer cada vez mais Alguém vai ser afetado E às vezes a pessoa até leva na esportiva Não tá nem aí Ah, isso é fake Não sei o que tem Vai num podcast e fala em relação a isso Vira uma notícia Vira outra Estende por outro lado Quando a pessoa às vezes ali Encara aquilo Como realmente um fake Onde ele consegue Sobressair em cima daquilo Né Porque é tipo assim Tem fake aí que é tão bizarro Que a pessoa faz até piada Né Agora tem pessoas que infelizmente Já tá tão calejada da vida Né Já passou por tanta coisa Que às vezes quando se depara com determinados fake A pessoa não sabe lidar com aquilo E pode até acabar Né Tirando sua vida por causa disso Pode até terminar um relacionamento Pode até terminar um casamento Entendeu Pode até mudar radicalmente a vida por causa disso E hoje na internet Se você for olhar comentários Onde tem qualquer tipo de polêmica Você pode reparar que muita gente é movida ao ódio Muita gente ela é movida A questão de falar mesmo Ele quer falar Agora se ele chegou ali e leu O comentário de fulano de tal Que tá metendo na ripa Mas tem muito like O que que acontece? Ele pensa Opa Eu ia falar outra coisa Agora não vou falar isso Mas não Eu vou ter que meter a ripa também Entendeu? Gente Mas não é porque que o comentário de fulano de tal Tem muito like Quer dizer que aquilo é verdade Que aquilo tem que ser apoiado Não As vezes aquilo tá recebendo like É porque que muita gente Tá apoiando aquilo que ele tá falando Gente que pensa igual a ele Ou a ela Né? Agora se você pensa diferente Comenta o que você pensa Não vai nessa vida do fulano de tal Que tá metendo na ripa Tá falando isso Aquilo Aquilo Pra poder tiçar Pra pessoa falar mais coisa do tipo Entendeu? A cachorrinha foi solta Agora não tem jeito Pra conversar mais Que ela vai sair latindo Durante bastante tempo Tá bom? Mas é isso Passando aqui apenas Pra poder falar mais Vem cá Vem cá barulhentinha Eita Segurela um pouco Que isso não dá Então eu tô passando aqui Apenas pra falar com vocês um pouco Em relação a isso Né? Não dê muito É... Ínfase Não dê muito Público Pra essa questão de Notícias fake Gente E também comentário fake Porque As vezes você vai ali E comendo Né? E depois Você pode ter uma notícia aí Que aquela pessoa que você tava criticando Ela acabou se matando Né? Por causa De comentários Do tipo Que você fez Você acha que o comentário fez ali Aí você foi tomar um café Foi comer Foi sair Aquilo comentário ficou ali Pô Então outra pessoa Pode ser muito prejudicada Em relação ao comentário Que fulano de tal fez Então se você Que tá acompanhando esse vídeo Você já foi no vídeo de alguém Já criticou Já falou alguma coisa Ou até mesmo Nesse caso aí Né? Você foi lá Criticou e falou Algumas coisas Baseado no que você pensava Ou no momento Ou no movimento Que tava acontecendo Ou baseado ali também Nos comentários Que tava dando mais like Vai lá Lê Seu próprio comentário E ó Reflita Porque acabou aí Uma pessoa Infelizmente Aconteceu essa tragédia Justamente Por causa De um fake Né gente? Então tem que tomar Muito cuidado Hoje em dia Na internet Tem muitas pessoas Que tem muitas pessoas Que são depressivas Pessoas que infelizmente Às vezes Tá passando por muita coisa Na família Muita coisa na vida E às vezes Uma palavra ali Já ofende Aí quando vem Mil Mil comentários Aí a pessoa Entra na outra página Tá falando dela também Tá usando a foto da moça Tá usando a foto De outra pessoa Então cada vez mais É prejudicando mais isso Então a pessoa Uma hora ou outra Não aguenta Entendeu? Então toma muito cuidado A partir do momento Que você vai Usa Né? O mecanismo aí Das redes sociais Pra poder estar digitando Algo que você Às vezes Na frente Pode ver Que vai causar Uma grande consequência Então Quer comentar alguma coisa? Procura comentar Coisas boas Entendeu? Agora se por exemplo É um negócio Que o bicho tá pegando É uma polêmica Não sei o que que tem Tenta analisar o conteúdo Antes de comentar Né? Porque elogio É pouca gente que elogia Gente Tem gente que pode ver As coisas perfeitas E nunca vai falar bem Mas o dia que a pessoa Faz uma coisa ruim Aquela pessoa Que tá me sempre acompanhando Ela vai comentar Alguma coisa ruim Porque no coração Da pessoa Ela não consegue Com certeza Nem dar um bom dia Uma boa tarde Uma boa noite Muito obrigado Pega por favor Não tem esse hábito Né? Por favor faça isso Por favor fala aquilo Tem como você fazer isso? Entendeu? Comenta Algo bacana Isso daí Muitas pessoas Têm dificuldade Na vida real De falar Ou de fazer Algumas coisas Imagina quando chega Num local Onde tem um público Onde tem muita pessoa Que é movida Ao ódio Então ali Chega Ela vê Ela pode falar O que quiser Porque hoje As coisas ruins São mais fáceis De tá falando Ou fazendo Do que as coisas boas Não é mesmo? É igual um lixo Por exemplo Aqui tá tudo sujo Pra você varrer E juntar Pra deixar limpo Dá trabalho Não dá? Agora você chega Num saco de lixo Dá uma bicuda nele Esparrama Aí é fácil Não é? Então É aquela questão O lado ruim Ele é mais simples É mais fácil De fazer Né? Por exemplo O rapaz aqui Tá limpando o canil Tá limpando o canil E tal Tá limpando Tá dando trabalho Não tá? Tá dando trabalho De limpar Tá limpando os cachorros Aqui ó Tranquilo Mas por exemplo O lado ruim É o que? Foi o cachorro O cachorro foi lido Deu uma cagada Foi ruim né? Mas tipo assim Foi o lado fácil O cachorro só abaixou E cagou Pronto Você tá entendendo? Então hoje em dia A gente vê Muita gente fazendo isso Muita gente fazendo cagada Literalmente Porque chega num local Onde vê ali Que infelizmente Tá acontecendo Um assunto polêmico Tá acontecendo alguma coisa Né? Meio assim A pessoa já chega soltando O que acha que deve soltar Baseado no que As pessoas estão falando Então tem que tomar Muito cuidado Em relação a isso Né? Força aí pra Família da moça Calma do barão Força aí pra Família da moça Né? Infelizmente Vai passar aí um Natal Triste né? Por causa desse acontecimento E desde já Também quero Né? Mandar aí um Feliz Natal Pra todos vocês Que vêm acompanhando Todos vocês Que são membros e membros Do canal Vocês também Que não são membros E membros Que Deus abençoe a vida De cada um de vocês Um Feliz Natal Um próprio amor Pra todos vocês Cheio de realizações Conquistas Que Deus abençoe Que todos os seus sonhos Virem realidade Tá bom? Então é isso gente Vou passando aqui Pra desejar a vocês Um Feliz Natal Mocinha E também alertando Em relação a questão Desse problema Barão Desse problema Em relação A conteúdo fake Beleza? Tchau Tchau